Oi gente, eu sou a Natália Palmejano aqui do Cooking Joy e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de uma batata com ervas e parmesão. Não tem como ficar ruim, não é mesmo? Vamos lá para os ingredientes. Para essa receita você vai precisar de 1 kg de batata, 60 gramas de queijo parmesão, uma colher de sopa de salsa desidratada, 3 colheres de sopa de azeite, uma colher de chá de alho granulado, uma colher de chá de sal e pimenta do reino a gosto. A primeira coisa que você vai fazer nessa receita é lavar bem as batatas e secar bem, porque você vai fazer a batata com casca. Aí você vai começar cortando elas no sentido do comprimento, uma vez ao meio e depois cortando em várias pétalazinhas ou barquinhas. Despeja todas suas batatas já cortadas em um recipiente e nesse ponto você vai regar todas elas com o seu azeite. Nesse momento é importante que você misture bem as suas batatas, porque o azeite vai funcionar meio que como cola para toda a nossa mistura. Feito isso é só você misturar a sua salsa, o sal e o alho granulado e depois despejar em cima da sua batata. Coloca a pimenta do reino e mistura mais um pouco. E por último a gente vai ralar o nosso queijo parmesão. É importante que a gente ralhe o queijo parmesão no ralo fino do ralador, para que ele derreta com muito mais facilidade no nosso forno. Feito isso é só misturar muito bem, você vai perceber que todas as suas batatas vão estar meio que empanadas com essa mistura deliciosa. E distribuir todas as batatas batatas numa assadeira. Inclusive eu até coloquei papel manteiga para não fazer sujeira na minha assadeira, mas se você não quiser não tem problema. Leva para o forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 45, 50 minutos. Vai depender muito do tamanho da sua batata que você cortou. E aí, gostou dessa receita? Uma delícia, né? Essa batata fica linda e fica maravilhosa com seu molho preferido. molho. Inclusive a gente acompanhou ela com molho ranch, que a gente já fez aqui no canal, que fica saborosíssimo. Se você gostou dessa receita, dá like aqui embaixo, se inscreve no canal e corre lá no meu site cknj.com.br. Lá você encontra inclusive outras receitas de molho para acompanhar sua batata. Se você tiver alguma receita que você quer que eu faça, deixe aqui nos comentários. Quem sabe mais pra frente eu posso prepará-la. Um enorme beijo e até o próximo vídeo.